E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack, o Game, e trazendo mais um teste aí na nossa Vega 3 do Atlon 3000G sem placa de vídeo, só com seu vídeo integrado, no game Fallout 4. Bora ver aí se vai tancar esse clássico aí da... nem sei como é que pronuncia o nome da empresa, Betta, sei lá que fala. Bora ver como é que vai rodar. Lembrando que se você gosta de testes assim, não deixe de se inscrever no canal pra não perder mais nenhum, galera. Bora lá pro teste então. Que legal galera, eu só consigo mostrar o preset do jogo antes de entrar no jogo por esse menu que tem no launcher aqui. Então a gente tá rodando em 720p, FXA no baixo ali, filando isotrópico desligado e o preset dos detalhes aqui no baixo. Se a gente colocar no mais aqui, a gente vê que engraçado, o baixo joga no médio. Qualidade das texturas... Ah, o mínimo é médio, beleza. O mínimo é médio, então tá tudo no baixo aqui, no mínimo possível. Distância visão, tudo no mínimo possível também. Bora ver como vai se sair nesses presets. Se rodar bem, a gente sobe pro médio e talvez pro alto. Vamos ver como é que vai se sair na Vega 3. Bom galera, estamos aqui rodando o game então com o preset gráfico no baixo aí, em 720p. E vou ter que pegar o controle, porque eu acho que tá pra jogar no controle. E tá rodando muito bem na Vega 3 aí, o Fallout 4, mantendo a casa dos 60fps, acho que o game é limitado a 60. Mas tá rodando super bem no preset baixo aí. O uso do processador na casa dos 70%, tá usando bastante processador até. O uso da RAM na casa dos 8GB, mais 1,400 alocado, tá usando 9,400. E o uso da Vega 3 vão ser os 99,100% de luz, estamos aproveitando todo o potencial ali da Vega 3, galera. No Fallout 4, essa área aqui caiu o frame. Então vou pra casa dos 40, eita, tem alguma coisa aqui. Nossa, mosquito? Como é que... Nossa, como é que eu faço pra ficar naquele modo que eu atiro? Nossa, quanto bicho, gente. Calma aí. Como é que eu escolho que eu atiro? Aceita. Não atira, gente. Sai, mosquito. Tinha um jeito de eu atirar automático assim, não lembro como é que joga. Nossa, que dificuldade. Então, galera, como eu havia falado, caiu o FPS nessa parte aqui pra casa dos 47, essa parte que tá mais pesadinha. Mas mesmo assim, tá rodando muito bem na Vega 3, galera. Muito bem, dá pra jogar o Fallout 4 aí. Tranquilo, utilizando o vídeo integrado do seu ato. Tem um ratopira aqui. Tem um ratopira aqui. O que foi isso? Ratopira. Cara, cara, como é que eu faço pra atirar nisso aqui? Ah! Pra descobrir. RP. Não, beleza. Agora eu sei. Atirar assim. Vou pegar a carne do bicho aqui. Alguém ali. Vocês viram? O que é que é o inimigo? Isso é bicho. O que foi isso? Nossa, os ratos tão loucos. Vai. Fogo. Nossa, tem alguém aqui. Ih, rapaz. Fui alvejado. Nossa, esse jogo é difícil pra caramba. Me fritaram, gente. Não, vamos lá. Agora eu quero só a base aí pra nós. Nossa, mas tá longe pra dedéu. Não, e aí, você é bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. neles rato dando em mim, pô rato aí fica difícil, né? 300 rato, mal o cara atirando aí, nossa, que jogo difícil, gente, tá louco, os rato do capeta vou aproveitar que eu já morri 50 vezes, vamos tentar no preset médio ver como é que sai também bom, galera, voltamos, colocamos agora aqui no médio, então, ele já ajustou o filtro anisotrópico, a qualidade das texturas, tudo aqui ele ativou várias funções, a distância de visão ele já aumentou também, então a gente tá usando o preset médio agora bora ver como é que vai sair no game bom, galera, voltamos, rodando agora no preset médio, então a gente já sentiu o impacto ali que caiu dos 60 para os 38 fps, uns 20 fps a menos aí, por ter colocado o preset médio mas ainda dá pra jogar o Fallout 4 na Vega 3 aí, utilizando o preset médio, mantendo uma casa, na casa ali dos 30 fps praticamente dá pra jogar numa boa 30 fps, galera, não fica ruim não então, a Vega 3 tanca o Fallout 4 em 60 fps no médio sem maiores problemas, gente nossa, olha o tamanho do lugar o rato tá loucão, velho o que é isso? necrótico feroz nossa, tem mais de um nossa, quantos? e ainda vem com o rato junto nossa, mas tem muito briga com o rato, não comigo briga com o rato, não comigo olha isso, mano, os bichos aqui são muito fortes olha isso, mano, os bichos aqui são muito fortes pô, mas vem um time de futebol atrás da gente, mano como é que faz desse jeito, tá doido ó, se tivesse um cachorro desse, era bom pô, tá difícil falar o Fallout, hein meu Deus do céu todo lugar que eu vou, me lasco o problema é ficar longe de tudo quanto é coisa, velho o caso ali é perigoso os zumbis ali são perigosos ai, busquei agora eu sei atirar nos seus automáticos mas a chance de acerto é baixa, hein ah, cadê o meu lote? a gente é mais um rapaz, eu perdi onde a gente matou o outro é, galera, além do médio eu não recomendo ir porque já tem áreas que a gente tá caindo pra 25 fps então se subir muito o preset alto já vai cair pra menos de 20 não vai ser legal mas até médio dá pra brincar no Fallout sem problema é outro mosquito já era, gente vou deixar quieto vou tentar seguir, eu não lembro onde que é minha base será que... nossa, e tem câmera terceira pessoa também só que é bem perto, né, terceira pessoa é, rolado no boneco qual será que é meu mapa? mapa ali, ó nossa, onde que é a base? nossa, onde que é a base? fala ah, aquela cidade que eu voltei com o chefão r uns 20 mil anos atrás, eu acho, hein Quando eu gravei o teste no GT 1030, acho que em 2017, em 2012, da cidade, porque eu lembro desse lugar. O que é isso? O que é que causa do loja? O que é isso? e a gente eu joguei que faz tanto tempo que eu não tenho ideia para a gente tem que ir para progredir na história e é muito tempo eu joguei isso aqui eu lembro que teve um monte de luta aqui a gente matou um monte de gente tal pois eu matei um bichão lá sem armadura sem nada tinha que ter pegado armaduras para o saco em ele foi uma loucura dá mais uma olhada no mapa o que é essa armadura atômica e o que que eu fiz e ai é para pôr status eu não vou pôr nada então não sei o que eu vou usar e aí e aí e aí a sua fechada com essas áreas aqui o médio já tá pesando bem para cá ele para 25 fps sei que isso oi a nossa e tá com pouca coisa né que tá carregando ah é um npc so what's your story look in the trade robbing or just as direcções de diamond city não tem legenda não gente ah dá para ver os gráficos por aqui ah mas é pouca coisa é totalmente coisa de HUD nada a ver com o gráfico gráfico Aqui, legenda de diálogo Carla. De volta de novo? É hora de fazer o negócio? Eu vou dar uma olhada, certo. Aqui é o que eu tenho. Temos um negócio, Trudy. Deixem os benefícios. Você nos dê. Eu não estou dando... Você sabe o que esse buraco fez para o meu garoto? Ele achou eles bem e bem, Trudy. Não é a culpa dele, se ele se derrubou. Agora, não me deixe entrar e tirar aquele pequeno posto do seu negócio. O engraçado é que essa legenda aqui não legendou, né? Eu acho que tem que pôr o geral também. O que está havendo aí, gente? Cês que começaram, hein! Oh, que agacha! Nossa, virou uma zona de guerra O que é isso aqui? Olha! Vou levar tudo Você começa a treta, aí você espera o pessoal se matar e pega o lote Nunca pegue um hit de jad de novo, eu sinto É galera, mas é isso, eu vou encerrando nosso teste Quando a gente viu, roda no médio, tranquilo, bem próximo dos 30 fps No baixo, roda ali na casa dos 40 a 60, dependendo da área Então a gente consegue rodar o Fallout 4, tranquilamente, usando aí nossa Vega 3 com o Atlon 3000G Espero ter gostado do vídeo, se gostou, deixa o joinha, deixa o like, isso ajuda bastante o canal Caso tenha gostado de falar sobre uma comparação, é só deixar nos comentários Comaração nesse canal fica na aba sobre ou no banner da arte inicial E se gosta, se assina e não quer perder mais nenhum, se inscreva pra não perder mais nada, galera Valeu todo mundo que assistiu, falou, tchau, tchau e até o próximo vídeo Valeu galera, falou, tchau, tchau Tchau, tchau